Esta semana é a última do tempo comum. São 34 semanas do tempo comum, que é chamado o tempo da igreja. Então, vivemos esse tempo, estamos agora na 34ª semana. Nesta semana, após o encerramento do tempo comum, a igreja se prepara para dar início ao tempo do advento. A decoração natalina e o clima de alegria antecedem um período de reflexão sobre os ensinamentos de Cristo. Preparando o que? Principalmente a decoração da igreja. Nesse momento se prepara a árvore de Natal, se prepara o presépio e também a coroa do advento, que é própria do advento. Então, é preparada nesse momento para que, a partir do primeiro domingo do advento, já estejam na igreja e assim as pessoas possam já ir se preparando para o Natal. E esse momento é abençoado. Afinal, o advento espera para dar mais uma vez graças ao nascimento de Cristo. É um tempo de preparação para o Natal. Tempo para as pessoas refletirem sobre sua vida, refletirem sobre sua relação com Jesus e assim se prepararem bem para celebrar esta grande festa do Natal, que é o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A festa do Natal que celebra o nascimento de Jesus, ela é uma festa muito bonita, muito alegre e que anima, dá força e esperança para o povo. E isso é muito importante também. Celebrar o nascimento de Jesus é celebrar a presença do Deus conosco, deste Deus que veio habitar entre nós e veio habitar numa criança. Glaucia Chiarelli para a Rede Vida de Televisão.